Educação à distância, mudando realidades. Após graduação em gestão de educação à distância e o grupo de pesquisa em educação à distância do IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em IAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19h, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte, IAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do programa Zona de Conexão. Uma ação do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, da pós-graduação em gestão em educação à distância, do IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte. Eu sou a professora Anabella e juntinho comigo nesse episódio está o professor Samuel. Olá, Anabella. Olá, pessoal. Nós gostaríamos de agradecer você estar participando aqui com a gente do nosso quarto episódio da nossa segunda temporada do programa Zona de Conexão. Quero aproveitar e convidar você a acessar o site do nosso grupo de pesquisa. O Instagram também vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Aproveitar para você registrar, pedir para você registrar a sua participação aqui no programa Zona de Conexão. E lá no formulário você pode dar sugestões para próximas pautas, próximos programas, próximas temporadas. E é muito bom. Hoje a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho mais sobre pesquisa, pesquisa na educação à distância. E a gente tem a honra de convidar o professor Aloys Andrade, o pesquisador Aloys Andrade de Oliveira. Ele é servidor de carreira da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia. E pesquisador sênior do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as pesquisas, sobre uma pesquisa específica e outras pesquisas que ele também tem feito. E desde já nós gostaríamos de agradecer tanto a sua participação quanto do pesquisador que vai estar aqui conversando com a gente. O episódio de hoje ele vai falar sobre EAD na Amazônia, um estudo de caso sobre o ensino híbrido e sua aplicabilidade na EJA em Rondônia. Então, tudo a ver. Educação à distância, Rondônia, Amazônia, hibridização, que é a temática que está sendo discutida no momento. Aliás, não é um tema recente, mas ele tem ganhado força, especialmente pós-facto, pós-pandemia. E tudo indica que a educação presencial ou a distância vai caminhar para essa hibridização. Os principais teóricos estão discutindo essa temática que o Aloys está discutindo. Mas ele tem algumas publicações já e a gente vai apresentar aqui para vocês. Se você já ficar curioso, já quiser ler e aproveitar para já fazer a pergunta no chat para a gente responder aqui durante o episódio. Então, tem algumas publicações aqui. Ele participa aí do projeto do grupo de pesquisa em história da educação e memória. E que esse grupo discute histórias dos professores que atuam lá em Ouro Preto do Oeste, aqui em Rondônia. Além disso, a gente tem outras publicações também. A gente traz aqui o destaque em relação ao capítulo do livro Pesquisa no Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Que o título é o conceito da inter... 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 Interincompreensão. Obrigado, professora. No discurso da rede social Facebook, um recorte do discurso político eleitoral. E aí, temos aí o texto que a gente vai comentar em relação à pesquisa, que é Educação à Distância na Amazônia. Um estudo de casos sobre o ensino híbrido e a sua aplicabilidade na educação de jovens e adultos do estado de Rondônia. Bom, sem mais delongas, então, conosco aqui, aqui de modo à distância, a Lois Andrade. Seja bem-vindo, pessoal. É uma alegria poder estar com você nesse episódio discutindo educação à distância, discutindo hibridização e discutindo educação aqui na Amazônia. Um privilégio estar aqui com vocês, professora Ana, professor Samuel. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por esse canal de comunicação. E vamos falar um pouquinho aí sobre o hibridismo na educação e também o hibridismo em outras áreas do conhecimento, porque o mundo virtual e o mundo real, eles estão cada vez mais conectados e interlaçados. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a tua participação aqui no nosso programa. E aí eu vou já começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente de onde fala o pesquisador. Quais foram os percursos que você percorreu para chegar a pesquisar a questão do hibridismo, do ensino híbrido, na educação de jovens e adultos, numa perspectiva da educação à distância amazônica? Vamos lá. Eu sou professor de carreira do estado da Seduc desde 2010. E logo que eu entrei, antes de trabalhar na Seduc, eu trabalhava na área de tecnologia, na iniciativa privada. E a minha primeira formação é em sistemas de informação. Então, eu sempre tive muito conectado a essas inovações tecnológicas e essas revoluções que a tecnologia traz para a sociedade. Em 2010, quando eu entrei no estado, na Seduc, eu acompanhei e tive a oportunidade de trabalhar numa pesquisa muito importante no estado de Rondônia, que infelizmente não foi para frente. Teve o resultado, mas não foi abraçada como política pública, que foi uma pesquisa relacionada ao programa Um Computador por Aluno. À época, foram oito escolas escolhidas daqui do estado, em que foi disponibilizado um computador por aluno, no caso um notebook. E eu trabalhei ali na época, é óbvio que não tinha muita experiência em pesquisa ainda, mas eu consegui trabalhar como pesquisador nesse projeto. Esse projeto era vinculado à Universidade Federal de Rondônia, professora Benedite, professora Ilma, professora que coordenaram, e estava vinculado à Unicamp. E quem coordenava o projeto na Unicamp é um dos maiores pesquisadores, um teórico que eu adoro, eu leio muito sobre ele, que é José Armando Valente. e ele coordenou esse trabalho, é um dos maiores estudiosos da educação, da tecnologia no Brasil, e eu tive essa oportunidade de fazer essa pesquisa com ele. De lá para cá, eu estudei em outras áreas do conhecimento, acabei me formando em letras também, em outros campos do conhecimento, especializações na área de educação. e a gente vai percebendo que essa interação entre o mundo real e o virtual, ele está cada vez mais presente na educação e nas profissões. Isso foi despertando uma certa curiosidade, quando a gente vai fazer uma especialização, eu tive a oportunidade de fazer especialização no IFRO, já tenho três especializações pelo IFRO, e todas elas eu concluía com a pesquisa na área desse hibridismo, dessa revolução tecnológica que os meios de comunicação estão fazendo com a educação. Então, acho que esse caminhar se deu por aí. E nesse momento, esse estudo específico que falaremos aqui sobre o EJA, também é fruto de uma especialização no Instituto Federal, e a gente vê que, mesmo mostrando o trabalho, mesmo apresentando os resultados, consolidar esse trabalho teórico em política pública é muito difícil, muito complexo, e isso a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito disso. O Aloy, como ele já contou, foi aluno e egresso dos cursos de pós-graduação aqui do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, especialmente da pós-graduação em gestão e educação à distância, que é um dos editores aqui desse programa. E nessa pós é que foi desenvolvida essa pesquisa sobre o hibridismo, a hibridização, utilizando as tecnologias da educação à distância, as novas tecnologias, as TIDICs, para potencializar a educação de jovens e adultos. E aí, qual foi a perspectiva teórica, Aloys, que você enverendou para subsidiar essa pesquisa em específico? Olha, eu costumo sempre, quando vou fazer algum trabalho, principalmente de pesquisa, eu gosto muito de ir a campo, de compreender a realidade, de fazer estudos de casos, de fazer uma pesquisa participativa de fato, porque eu não consigo compreender uma pesquisa somente do aspecto teórico. Eu só consigo visualizar uma pesquisa do aspecto teórico e da práxis, do fazer mesmo, educacional. Neste caso específico, eu presencio até hoje essas mudanças na educação pública e presencio também a inércia, de certa forma, de transformar as mudanças tecnológicas em prática na sala de aula. Então, qual que é o problema basilar do EJA? No caso, eu estudei o EJA Antônio Almeida, que é do município de Ouro Preto do Oeste. O problema basilar do EJA é que ele trabalha com um público muito específico, com características muitas distintas. Então, o EJA trabalha numa modalidade semestral, então você faz dois anos letivos em apenas um, então um currículo muito apertado. Você trabalha com o ensino modular, que o aluno se matricula e vem na escola quando tem uma disponibilidade de tempo para poder tirar dúvida com os professores. você tem um ensino, uma aplicação de um provão, você tem ensino prisional. Então, você tem uma gama muito grande de modalidades de ensino e de formas didáticas, metodologias, dinâmicas diferentes do fazer educacional dentro de uma mesma unidade. E isso torna-se a prática educacional muito complexa. e identificando essas dificuldades que a gente visualiza no dia a dia, então eu me propus a fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada dos marcos jurídicos e normativos da SEDUC, da Secretaria de Educação, e tentar propor um método, uma forma de fazer uma educação híbrida mediada pela tecnologia, ao invés de ser mediada por um apostilado igual é hoje, igual é na maioria dos EJs do estado de Rondônia. Então, na prática, a educação híbrida já existe, no entanto, ela não é mediada pelos instrumentos tecnológicos. E essa é uma característica interessante. Tu já falou um pouquinho sobre o local da pesquisa, e é interessante que a tua forma de pesquisar não se baseia só na parte referencial, no marco teórico, mas também tu gosta de visualizar ali na prática como essa teoria é aplicada. E aí, a gente gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa realidade. Tu já vivencia enquanto profissional, mas esse olhar enquanto pesquisador de identificar a teoria, o que a teoria traz ali, que a portaria orienta para a utilização da tecnologia, para a incorporação de um ensino híbrido, e contar um pouquinho das vivências enquanto mergulhado ali na teoria e na vivência em locos da pesquisa. Eu gosto muito de trabalhar em uma abordagem igual a do Valente, do próprio Moran, porque eles sempre dizem que é muito difícil você pensar a educação sem você, de fato, ir para o chão de fábrica, ir para dentro da escola, compreender a característica, compreender as particularidades de cada etapa. E eu acho isso muito importante. Então, por exemplo, quando decidi estudar esse gargalo que tem nos EJs de Rondônia, a gente olha a BNCC. A BNCC traz na BNCC, de forma clara, nítida, que é para compreender, para utilizar as tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva. Isso está escrito na BNCC. E quando a gente vai para o campo da prática, a gente vê, por exemplo, o ensino modular nos EJs sendo dado de forma de apostilado, um apostilado escrito nos anos 90. Então, é complexo você transformar aquela teoria que fundamentou a escrita da BNCC em algo prático, numa política pública, de fato, num método. Então, quando a gente parte, por exemplo, da concepção de Fernandes, por exemplo, sobre o ensino híbrido, ele tem que ser introduzido, ele tem que ser misturado, ele tem que ter recursos, métodos e didáticas distintas. O ensino híbrido oferece uma gama infinita de possibilidades, de personalização da educação que possibilita o aluno se tornar um protagonista. mas como fazer isso dentro de uma escola pública engessada por normativos que se atualizam de forma periódica que não corresponde às mudanças sociais, tecnológicas e estruturais, digamos assim, da educação e da própria sociedade. então, quando a gente abre uma frente de debate como esta, que o IFRO está proporcionando, de chamar professores, pesquisadores, alunos, a sociedade civil para conversar, para falar de pesquisa, pesquisa nada mais é do que a procura de transformar, a procura de novos caminhos para transformar aquela realidade. universidade. Então, o que a gente pretendia naquele momento era apresentar para a escola e para a Secretaria de Educação uma nova visão, um novo método, uma nova possibilidade de mudar suas metodologias, suas práticas e aprimorarem. Não é um processo de substituição daquilo que está posto, mas sim um processo de melhoria dos processos, de mudança de métodos para que incorpore outros recursos. Então, esse é o ponto principal, porque a professora Ana, tive a oportunidade de estudar com ela e a gente já debateu isso em sala, um dos maiores problemas quando a gente apresenta uma pesquisa que muda uma realidade é o impacto, é aquele, é aquela zona de conforto, é aquele mudar o jeito de fazer, então, compreender algo que é novo, que tem que ser transformado e se a gente não abraçarmos isso como política pública, toda pesquisa termina em uma revista científica com poucas leituras ou no instante de uma prateleira em forma de livros. Eu penso que pesquisa tem que ser transformada em política pública. Essa é a função do pesquisador, principal do pesquisador e a função principal de instituições como o Instituto Federal que consegue de forma brilhante transformar muitos de suas pesquisas em transformações sociais. E aí, que lindo, gente, eu estou apaixonada, né? Olha, é mais do que a gente pensa, mais do que só levar o conhecimento, mas a proposição de mudar a realidade. E na sua pesquisa, Aloys, você trata dessa possibilidade, dessa proposta de transformação. Gostaria, assim, que você explanasse um pouquinho como é que seria essa mudança, porque você traz análise das matrizes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, como você já falou, e depois você faz uma proposição de como essa matriz ou como essa organização didática poderia ser otimizada, como você colocou, não é esquecer todo o trabalho histórico e tudo que já levou e tudo que a EJA leva às comunidades que a gente sabe que quando a gente discute educação à distância, a gente tem a falsa impressão de que é tudo conectado, de que todo mundo tem um celular, de que todo mundo tem computador, de que... E educação à distância não é necessariamente isso. A EJA é um espaço de educação à distância, mas uma educação à distância que ainda usa muitos recursos tecnológicos, mas tecnológicos como o material impresso, como o material que o aluno leva para casa, o material que o aluno lê e depois vem fazer uma prova, como a Aloys comentou. Então, na verdade, é um salto com relação ao recurso tecnológico que é a proposta que o Aloys discute. E aí, qual é essa proposta, então, Aloys? Explica para a gente. O que foi pensado, a gente olha de forma muito clara na condição de pesquisador, de forma muito clara o problema que é posto. Qual que é o problema? O problema é que nós temos uma modalidade, várias modalidades de ensino na mesma instituição e com características totalmente diferentes. Então, eu não consigo, por exemplo, pensar uma transformação com a educação à distância ou híbrida dentro de um ensino semestral. Por quê? Porque o aluno trabalha o dia todo, ele vem para a escola, ele faz dois anos de um só, então, a característica daquela modalidade, daquele formato de curso, ele já é muito apertado, então, eu teria que suprimir uma parte do presencial para incorporar uma parte dessa educação híbrida ou à distância. Isso pode ser feito tranquilamente, tá? Mas dentro da realidade posta naquele momento que foi observado, seja Antônio Almeida, o que nós pensamos foi trabalhar com a modalidade da educação modular. Educação modular. Como que funciona a educação modular? Ela tem uma base curricular, ela tem as disciplinas, as cargas horárias e os módulos de estudo. o aluno se matricula nessa modalidade e vai, de acordo com o cronograma feito pela escola, passando módulo por módulo e tendo um acompanhamento do professor. Esse acompanhamento, o professor recebe um horário pré-estabelecido e o aluno vai até a escola tirar alguma possível dúvida, fazer algum tipo de acompanhamento. Essa é a realidade posta. Então, o que foi pensado? Por que não dá um suporte para o aluno, tendo em vista que 80% do tempo de estudo dele é fora do ambiente da escola? Por que não dá um suporte tecnológico para que ele tire as dúvidas mais vezes, mediado pela tecnologia? Ao invés de ir na escola falar com o professor, fazer um evento como esse e tirar uma dúvida com o professor, entrar no ambiente virtual de aprendizagem e fazer mais testes, pegar mais conteúdos, mais conteúdos já selecionados além do que aquilo que ele recebeu no apostilado. Então, a proposta foi exatamente em cima desse problema, transformar essas unidades físicas, digamos assim, de estudos e pegar aquele conteúdo e colocar em um ambiente virtual, de forma organizada, para que o aluno utilize os 20% que ele tem de tempo para estudar na escola, para tirar dúvidas e o outro 80% ele tem um suporte no ambiente virtual para que realmente consiga alavancar um pouco mais ali o seu know-how de objetos de aprendizagem, que é assim que a gente trabalha na educação à distância. Então, o professor ele disponibilizaria para o aluno um know-how grande de objetos de aprendizagem para que o aluno consiga de casa adquirir mais conhecimento, mais oportunidade de conhecimento dentro do ambiente virtual. Não de forma obrigatória, porque tem a particularidade do aluno também, de não ter acesso a esse recurso. É uma característica do EJA. Então, nós teríamos que trabalhar com a frente de modo gradual para inserir os alunos nesse ambiente digital, porque não é um público, não são nativos digitais, nós temos alunos ali com 60 anos, com 65 anos. Hoje, lá no EJA, tem um aluno com quase 80 anos que foi recém-alfabetizado. Então, a gente pensar que esse aluno vai fazer o uso de um ambiente virtual de aprendizagem de forma satisfatória seria praticamente uma utopia de imediato. Isso passa por um processo de formação do aluno. Então, a priori, seria essa disponibilização desses objetos de aprendizagem no ambiente virtual de forma que aos alunos tivesse esse potencial de acesso, essa acessibilidade, que não é todo mundo que tem também, a acessibilidade ao recurso tecnológico, eles conseguissem alavancar um pouco mais. Essa pesquisa, ela foi colhida os dados nos anos de 2018, 2019, e é por óbvio que quando a gente fala em tecnologia, as transformações são muito imediatistas, mas a realidade social ela não se transforma nesse ritmo que a tecnologia evolui. então a gente tem que pensar também que quando incorporar um novo método dentro de uma escola, a gente tem que pensar nos efeitos colaterais que podem surgir. Então, uma das coisas, uma das premissas que nós colocamos é que esse ambiente, esses objetos de aprendizagem fossem disponibilizados aos alunos, mas que absolutamente nada do que já está convencionado fosse retirado para evitar o processo de evasão escolar, porque nós estamos trabalhando com pessoas que estão se procurando de concluir os seus estudos após vários anos, são pessoas que têm trabalhos, que têm famílias, e que qualquer transformação um pouco mais rígida ou rápida faz com que ele evada da escola e provavelmente a gente não consiga recuperá-lo, trazer para a escola novamente. Então, essas características particulares de cada unidade escolar, isso, o pesquisador, ele só tem condições reais de assimilar se ele tiver feito a pesquisa como um estudo de caso, uma pesquisa participatiza, uma pesquisa que ele esteja imerso na realidade daquela instituição de ensino. Qualquer pesquisa, isso, eu tenho uma certa tranquilidade em dizer, apesar de vários colegas pesquisadores discordarem de mim, que pesquisa é justamente, né, eu sou muito receoso em criação de métodos e novos métodos de conhecimento ou de prática pedagógica que não conheça a realidade. E isso, então, eu como professor do Estado, eu fico muito triste quando vem uma política lá da capital para o interior tratando as escolas como iguais. E é realmente alguém que pensou algo que não conhece a realidade do Estado. Então, se a gente andar em Porto Velho, a gente vê que a educação básica em Porto Velho, ela é totalmente diferente de uma escola para outra. O IFRO tem uma realidade, a escola da Zona Leste tem outra, da Zona Sul tem outra. Então, a priori, essa pesquisa que aconteceu no EJA tinha esse objetivo, transformar os objetos, criar uma estrutura EAD que incorporasse objetos de aprendizagem e disponibilizasse para o aluno do ensino modular, de forma com que ele precisasse ir menos a escola para retirar dúvida com os professores. Até porque os alunos na grande maioria são alunos de zona rural, alunos que moram a 30, 40 quilômetros da escola e geralmente o meio de transporte é moto. Então, você muda realmente, você conseguir se incorporar a isso, você fazer uma transformação social e uma mudança real até na qualidade de vida daquele estudante, que não é fácil depois de 40 quilômetros de moto, você chegar na escola às vezes molhado, tudo sujo, porque as escolas realmente são horríveis aqui no interior, então, o aluno quando chega na escola numa condição assim, a vinda dele até a escola já inibe uma boa parte do processo de aprendizagem porque ele chega cansado e desmotivado. Uau, né? Que importância a pesquisa tem e ainda com essa perspectiva de trazer propostas não só de âmbito teórico, mas também de uma vertente prática ali e de tentar propor propostas de políticas públicas. A gente fica encantado em conversar em relação à sua pesquisa e mais o tempo voa, né, Anabella? Mas já está acabando! Eu já queria conversar muito mais, com certeza tem outras pesquisas que você tem feito que também colaboraria, mas de antemão gostaria de agradecer a tua participação aqui com a gente por compartilhar essa experiência de pesquisa e de ir a campo e de entender a realidade local ali e propor propostas que realmente possam ser aplicadas na realidade pesquisada. Isso é muito importante quando a gente fala de uma pesquisa que propõe algum tipo de intervenção e que, como você falou, não vem só de algo teórico, mas de uma observação da realidade vivenciada ali e isso é nítido na tua fala, a tua preocupação enquanto pesquisador, enquanto pensar nos indivíduos envolvidos da pesquisa e muito obrigado por partilhar, vou ver se a Anabella quer, tem mais alguma ponderação? Eu tenho várias ponderações, mas só para a gente dar aí mais um gostinho para você conhecer mais a respeito das publicações, dos trabalhos do Aloys, quais são as suas novas vertentes Aloys? A gente sabe que você também tem desenvolvido projetos de pesquisa junto ao Tribunal de Contas do Estado, então se você puder fazer um panorama do que vem sendo realizado, embora de modo breve, dá só spoiler, sabe? Para o pessoal ficar curioso e procurar, porque os materiais eles estão aqui disponíveis na descrição do episódio, assim como o seu contato e as demais publicações suas, e aí você já aproveita, já faz esse spoiler e já apresenta suas considerações para a gente poder encaminhar para o encerramento por hora, quem sabe novos episódios. então, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o TCE, ele, em 2020, ele, no auge da pandemia ali, ele se viu com as mesmas dificuldades de qualquer outra instituição lidar com o processo de formação dentro do âmbito da pandemia e o Tribunal de Contas, ele tem a escola, que é o braço pedagógico do tribunal, então o tribunal tem um papel, um corpo técnico de excelência para fiscalização dos gastos públicos, mas ele tem o braço pedagógico, que é a Escola Superior de Contas e dentro da Escola, no momento da pandemia, o tribunal abriu um processo seletivo para contratar pesquisadores, para a implementação da educação à distância e da educação híbrida, dentro do tribunal, dentro da escola do tribunal, no braço pedagógico, porque até na pandemia eles trabalhavam só na forma presencial. Eu tive o privilégio de conseguir ser aprovado, foi eu e a pesquisadora doutora Ilma Brito, que trabalha no Tribunal de Justiça em Porto Velho também, e esse processo de três anos que era a pesquisa, concluiu, está concluindo agora, no final de 2023, e nós conseguimos, ao longo desses anos, transformar, refazer esse método, esse jeito de fazer a formação dentro da escola de conta para um contexto de ensino EAD e ensino híbrido. Os resultados todos estão para ser publicados agora, tem que ser fechar aumento do processo normal da burocracia interna, mas cabe destacar, professora Ana, e isso é muito importante, um espaço desse para a gente falar, a escola de contas nesse período de três anos em que eu tive a oportunidade de trabalhar lá junto com a doutora Ilma, somente na modalidade de educação à distância e ensino híbrido, formou mais de nove mil alunos, nove mil alunos, ofertando quase quatro mil horas de cursos na modalidade EAD e híbrida. Isso, uma escola de governo, é uma escola de governo, ela trabalha, a escola, ela trabalha com um público específico, que são servidores de todo o Estado, servidores públicos e autarquias, é claro, do Estado, mas somente no processo de qualificação técnica da escola, esses números chamam a atenção, então, esses números estão no relatório, foram mais de nove mil alunos e num total de quase quatro mil horas de curso, então, eu estou com um número aqui, eu estou visualizando o relatório, somente no ano de 2021, nós tivemos quatro mil alunos, depois foi para 2022, subimos para quase seis mil e 2023, chegamos a quase nove mil alunos, então, isso pela Escola Superior de Contas, dentro desse contexto de ensino híbrido, e aí, eu falo que tem que se transformar em sair da teoria e transformar em prática, quando a gente fala em educação híbrida no Estado do tamanho de Rondônia, para uma escola de governo, igual é a escola de contas, nós estamos falando em capacitar servidores lá da Prefeitura de Cabixi e lá da Prefeitura de Nova Mamoré, agora, cabe a gente como contribuinte, como cidadão, reiterar a importância disso no gasto público, o impacto da educação híbrida, da educação à distância, no gasto público, você, eu não consigo visualizar a equipe técnica do tribunal rodando o Estado de Rondônia para formar nove mil pessoas, então, seria praticamente impossível na modalidade presencial, então, esse agrotinamento de métodos, de formas de fazer educação, de criar conteúdo, de criar objeto de aprendizagem, isso tem que ser casado e tem que transformar em política pública, tá, mas não estamos, eu não estou aqui na condição de pesquisador para falar que tudo tem que ser à distância, eu discordo dessa vertente, eu acho que o conhecimento ele tem que estar online, ele tem que estar presencial, ele tem que estar síncrono, ele tem que estar assíncrono, então, quanto mais você pulverizar o conhecimento, mais a absorção dele você vai ter pela sociedade, então, eu sou um crítico ferrenho de quem defende a substituição do professor por uma televisão, não gosto disso, não acho que isso seja o correto, mas também não sou a favor daquele professor que acha que só tem jeito de ensinar se tiver com giz na mão lá na frente da sala, não é assim, não dá para ser assim, os jovens não aceitam só isso, os jovens não querem isso, eles querem, eles querem estar aprendendo no Spotify, no podcast, eles querem estar aprendendo no YouTube, eles querem estar tendo o tempo dele de leitura na biblioteca, e paciência, nós como educadores e como pesquisadores temos que criar novos métodos de fazer esse conhecimento chegar a esses estudantes, a essa nova realidade social, que cabe dizer, Ana, só para finalizar, no começo, eu me recordo que vocês foram ler o título lá do meu mestrado, a intercompreensão no ambiente virtual, e isso é uma forma de dizer que o hibridismo, ele não está só na educação, ele está no mercado de trabalho, ele está em todo lugar, ele está no discurso, ele está na conversa, vocês estão aí presencial, eu estou aqui à distância, isso é uma comunicação híbrida, e é assim, vai ser assim, a sociedade, essa realidade está posta, não tem que ficar dando murro em ponta de faca, é estudarmos, aprimorarmos nossos métodos e ajustar a realidade posta. Excelente, olha, apaixonada, cada dia mais, eu fico, a cada episódio que a gente realiza, Samuel, eu fico ainda mais apaixonada, porque a importância e como essa fala do Aloys, de você tentar não só levar o conhecimento, mas também você provocar isso para uma política pública, que de fato tenha impacto na realidade daqueles que mais precisam. Então, a gente fica muito feliz de receber você aqui no nosso quarto episódio do Zona de Conexão, todos os materiais estão na descrição do episódio, reforçando que cada episódio trata de uma metodologia, de uma temática de pesquisa e você, se você ficou aí mexido pelo bichinho da curiosidade, se você ficou inquieto com as discussões que estamos provocando aqui, acessa o site do grupo de pesquisa, acessa o Instagram, torne-se você também um pesquisador e, fixar um transformador de realidades. Samuel, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço e me sinto honrado por a gente fazer parte desse momento, é importante a gente discutir ciência, discutir pesquisa, isso é muito bom e agradecer também a todos que têm participado aqui, tanto da primeira temporada, da segunda temporada, todos os episódios estão disponíveis, você pode acessar e assistir também, muito obrigado. Então, até a próxima Bonanças! Após graduação em gestão de educação à distância e o grupo de pesquisa em educação à distância do IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão, entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos, nas terças-feiras, às 19h, com transmissão ao vivo no canal do YouTube e IFRO Campus Porto Velho Zona Norte e EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.